Ah, 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 ah Isso aqui, não é, ah, ah, ah Sou sabotagem da um bom lugar Se contrai com humildade É bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Bruco, Nino, estou sempre ali Pois vou seguir, com Deus enfim Não sei qual que é Se me ver Dom 해서 Trinta cara perto O piolho vem descendo lá na conde feve Pique, cleque, toquece Black só de arma pesada, inferno e massa Vem violentando a minha quebrada, basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia, quem tem não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som com os irmãos da fundão Volta o canão que os homens vêm Desfaço grandão, rap é o som Embora lá no morro, só louco A união não tem fim, vai moscar Se envolve, jão, já vi seus pivete Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece Não esquece, quem conclui é o Messi Basta, quem longe for Bem compudou, lutou pra conseguir forte dor Tem que depor e não voltar, sujou Bem-vindo ao inferno, aqui é raro Eu falo sério, pecados, antiquista, imortal Batifaria e meu, vai batalhar Tentar sorte, seja forte O seu destino aqui resolve Paulo é cabulinho, só saudade Fez da vida por aqui, de mente erguida Sem mentira, com malícia, me passou lição de vida Um bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano, sabotage Vou seguir sem pilantrage Vou honrar, provar, no Brooklyn Tô sempre ali, pois vou seguir com dois Dois caras simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cuidado é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, é experiente É santo, amar o apiritubo, o pobre sofre, mas cipe A chave é ter sempre resposta Aquele que infringe a lei na Blitz Bob tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeita alguém Em casa invade A sopa ou fala baixo, você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os mortes Filhos do vento, um super-homem Lá cada vez tem um largado atrás do poste Quando inflama é capaz de denunciar o irmão pros homi Puxa de joque, o PAPS não se envolve, anda só Nasso respeito é lei, também melhor Tipo maneira, estilique Exige uma furquíria, rap é mini-dia Um integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita No plano P, periferia, hoje quem pratica? Tá ligado que é o que liga, porque vira Para não seguir Aí, se liga na fita, na data Jotados estão maquinados, não morro pelo que falaram Pode atirar, depois prestarem também um socorro Abra o olho, o cara é piolho É sempre o mano dos nossos O inimigo tem astra, barca, blazer, também tem moto É zona sul, ganam meu bairro Pinotei, não deixei rastro Comentário, forjaro Dois de parancas no bafo Mais no bairro, eu pego meu filho Na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tílios É maneiro, não fico, não brinco, nem mosco Mesmo só beijo destroço Mamãe que acorda com ódio Filho do céu, não pode ser réu Quem vem das ruas, não joga fácil Se o Trinity nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero homenagem, eu quero todos ver os mano sim É, mas se for pra trocar ideia com os mano Até melhor pra mim, Osasca Considerado, acendo um Jasca em Santo Antônio ali Circular ali, Anderson Franja na linha de frente Foi bom fumar um Dubon no Atlético Casa cheia, bate cabeça, faz presença em diferença E representa o que é veneno Vários mano, tudo de fé e o som do X É o que diz que os mano foi assim na paz Vamo agitar, vagabundo no segundo do ar Vem pra trincar, só o pó Rolou também, eu dancei, tipo um preso louco Assim que é numa de horror Me dá um cigarro, por favor, mas recalou O suor desce, a gente esquece que o sucede Os truta tudo da hora, não demora Dou uma bola e curto o rap Compromete, vários manos que dançando break Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim Como inspiração importante sim Não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break RZO é nossa sigla, representa tudo o que eu vejo Um grafite na parede já defende algum direito Daquele jeito, assim que é, tem que pôr fé, não de ré Bota fé no que é, não nos mané Eu vejo a correria todo dia Quem acredita não é de hoje na sanguenta Eu me lembro, eu assistia, não resistia Voltava rimando no busão, igual computador É bom lembrar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o fã do sabotage Conseguir sem pilantragem, porra, provar Tô Brooklyn, tô sempre ali Eu sou seguidor, tô sobrevivendo, inferno Obsessão alternativa, eu quero o lado certo Brooklyn, sul Mas eu quero, prospero Eu vejo um fim pro abandono Checha rolando Ninguém aqui nasceu com o dono Então, mas por enquanto Eu vejo muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono Por Rafinha e o Adriano Milagre em Dove O livramento vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim, tem que insistir Humilde, só assim Para progredir, enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas planos Eu não me escondo Eu me emociono Me levantando como deve ser Lá vem polícia Sai da pista, tela à vista, baby Andar de monte a chave A cara é perdeu sem mente Longe da queda em dois pente A quem não precisa, entende Sonic, figone Agilidade, resistente Brooklyn, sul Ganão, o sobrevivente Age, age, age Sou sabotagem Um bom lugar 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 Um bom lugar